E aí Precisamos encontrar a bomba Fique alerta, seu drone localizou uma bomba O drone localizou uma bomba Atenção 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 10 segundos para inserção 5 segundos O desativador está seguro agora Você encontrou uma bomba Atenção Carregando Carregando Eu vou pegar o gol de Záquivá-B. O que é isso? O desativador foi recuperado Inimigos desativados Aliados em terra Aliados em terra Aliados em terra Mantenha a área e as bombas protegidas Granada Granada Restam 10 segundos Os inimigos localizaram uma bomba Proteja 5 segundos Localizaram uma bomba Caminho protegido Caminho protegido Recarregando o município Recarregando o município Recarregando o município Recarregando o município Garregando o município Margarregando o município Tarregregando o município Aliados em terra O município По-al Carregando o município A Coffee Recarregando o município Embranto o município Centro A Cacol Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. 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 Vai até lá e ative. O drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Carregando mais munição. O drone localizou uma bomba. Pulação do trono 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 Pulação do trono